Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão contactless do Banco PAN. Hoje vamos fazer um teste, né, gente? Usando esse contactless, fazer uma compra aqui, né? Usando a tecnologia contactless, tecnologia por aproximação do Banco PAN. A maquininha que eu vou utilizar para o teste é a Moderninha Smart, certo? Já vou mostrar para vocês, né, como que funciona, né? Como vai se comportar esse cartão fazendo esse pagamento, certo? Vamos lá, já começar aqui, clicar em vendas, ok? Vamos por um valor aqui de R$1,05 só para teste, né, gente? Clicar em cobrar, certo? Aqui vem as opções débito e crédito, né? Vamos em crédito, ok? Aqui, aproxime, insira ou passa o cartão. Vamos lá? Para passar o cartão da Moderninha Smart na parte de trás aqui, tá, gente? Vamos lá? Aproximar. Beleza? Já está processando, olha só para vocês verem. Está dando, prontinho. Autorização, prontinho, tá, gente? Já saiu o comprovante, olha aí. Menos de 30 segundos, a compra já está aprovada e você já pode ir embora tranquilamente aí, né? Feitos com pagamento aí com o seu cartão do Banco PAN Contactless, beleza? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.